E aí, quilombos, tudo bem? Eu sou a Luque e esse daqui é o BD. Antes da gente começar o vídeo, não se esquece de se inscrever aqui no canal, dá o seu joinha, é muito importante dar o joinha, porque é como o YouTube vai distribuir esse vídeo e também me segue aqui nas redes sociais, que sempre tem uma novidade, sempre tem alguma coisa que tá acontecendo por aí, sendo falada. A gente vai falar hoje sobre democracia racial e consciência negra. Agora vamos ver a vinheta. Em ruas tão hostis, me ajude, dona Davis. A gente tá no mês de novembro, muitos conhecem novembro como novembro negro, sempre vem aquela exata fala quando a gente lembra do 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, dia nacional de zumbi. Nós somos todos humanos. Mas a gente só lembra que somos todos humanos quando a gente tá falando de consciência negra ou quando os indígenas estão falando sobre as suas demandas contra os brancos. Eu vou deixar aqui nos cartõezinhos, que vão aparecer em algum lugar aqui no vídeo, alguns vídeos que falam sobre essa questão da... todos somos a raça humana e afins, que em geral, no mês de novembro, pulula por aí. Mas por que eu resolvi falar sobre consciência negra e democracia racial? Já faz um tempo que existe a discussão por aí, nas casas legislativas e tal, em vários lugares, de se acabar com feriados que a gente tem em alguns municípios do dia da consciência negra, justamente falando que são todos iguais, que não existe racismo no Brasil. E a gente precisa entender de onde vem essa compreensão de que não existe racismo no Brasil. Isso vem da teoria da democracia racial, que tem sobre, como grande alicerce, o Casa Grande Senzala, do Gilberto Freire, escrita e publicada no começo do século XX. E neste livro, eles colocam justamente a compreensão de que o Brasil foi formado entre uma síntese do bom senhor e dos escravos conformados. Depois do período da escravidão, que foi algo que, na teoria da democracia racial, coloca que foi algo natural, inevitável, no processo de composição social brasileiro, isso foi retomado no pós-escravidão de uma maneira onde a miscigenação, todos os processos de incorporação da população negra no Brasil, foram feitos de uma maneira onde se exterminou o racismo no Brasil. A gente viu esse argumento aparecer há alguns anos, quando foi enxobalhado o Estatuto da Igualdade Racial, e o Diógenes, que naquela época era senador por Goiás, falando que o Brasil não foi fruto do racismo, mas sim de um grande processo de amor, escondendo, inclusive, todos os processos de estupro violentos que as mulheres negras sofreram durante a escravidão. Junto com o processo da democracia racial, nós temos o processo de branqueamento forçado que nós tivemos no Brasil. Pra quem não sabe, logo antes da Lei Áurea ser promulgada, nós tivemos uma coisa no Brasil chamada Lei de Terras, e essa Lei de Terras dificultava o acesso daqueles que depois vieram a ser os libertos, que era a comunidade escrava negra no Brasil. Você facilitava, então, a adquirir terras. Imigrantes que estavam chegando aqui pra ocupar o processo de industrialização brasileira e conformar uma classe trabalhadora brasileira, e ao mesmo tempo você marginalizava completamente toda uma população que tinha sido expropriada durante o regime escravista, o regime do Brasil Império. Nessa compreensão, coloca que, assim, o processo de branqueamento seria um processo que visava enaltecer uma raça brasileira. A realidade é que esse processo de miscigenação e branqueamento que nós sofremos no Brasil de forma imposta, ele era justamente não pra garantir uma acessão social de populações não-brancas ou de uma garantia de igualdade racial no país, mas sim de hegemonia de uma raça dominante. Que, se a gente for ver, é uma compreensão que vai ali pé de pé junto com os fundamentos que levaram o nazismo a perseguir todos os não-brancos dentro da Alemanha e colocar a raça branca como a raça ariana, a raça perfeita, e aí perseguir negros, judeus, ciganos e várias outras etnias que existiam lá na Alemanha. Uma compreensão, por conta da democracia racial, desse mito da democracia racial, é de que no Brasil era tudo muito tranquilo, justamente por conta desse mito que o Gilberto Freire coloca do bom senhor e dos escravos conformados, o que é uma grande mentira, né? O Brasil sempre foi um país insurreto, quando a gente vai ver a história, né? A quantidade de revoltas, revoluções, motins que existiram por parte dos escravos aqui no Brasil não eram qualquer coisa. E muitas dessas revoltas e dessas revoluções eram motivadas por um outro processo, que é a Revolução Haitiana, que aconteceu mais ou menos na época da Revolução Francesa, e que foi super importante do ponto de vista da luta de resistência e de superação do povo negro escravo na América Latina. Mas a gente não vai falar da Revolução Haitiana neste vídeo, talvez, mais pra frente, se vocês quiserem e derem like aqui e comentarem no canal, que querem ouvir mais falar sobre o que foi o processo da Revolução Haitiana. O Estado Brasileiro Imperial, ele vira e transforma na categoria de motim o que eram revoltas e revoluções de escravas pelo Brasil inteiro, que visavam justamente a resistência contra a escravidão e contra aquele sistema que estava imposto no país. Tanto que, se a gente for retomar uma série de leituras sobre o que foi o processo de abolicionismo no país, era um acordo entre os abolicionistas e o imigracionismo de que a população negra não poderia ir para as indústrias que estavam se formando aqui e aí conformar uma classe operária clássica brasileira, justamente por essa compreensão de que era um povo muito insurreto. Era um povo que, durante por muito tempo, e ali a gente tem vários exemplos, o Quilombo dos Palmares, de Palmares que é um dos lugares que a gente mais lembra quando a gente está pensando 20 de novembro e quando a gente está pensando em novembro negro por causa de zumbi, dandara, alcoaltúnia, cotirene, né? Mas a gente também tem a Revolta da Cabanagem, a gente tem o processo da Revolta dos Malês, a Balaiada. A gente chegou ao máximo, por exemplo, que a negritude que foi lutar durante o processo de independência do Rio Grande do Sul, na Farroupilha, foi enforcada após esse processo. E por que foi enforcada? Justamente por conta do medo branco que se tinha desses processos virarem um novo Haiti no Brasil e na América Latina. O medo branco sempre foi uma coisa que rondou muito o processo de consolidação do processo escravista no nosso país e também de estruturação do racismo. Se a gente for ver em diversos espaços, quando a gente está num processo de emancipação da nossa população, de tomada de consciência de que nós somos negros e que nós, nesse processo todo de democracia racial, nós mais sofremos do que realmente garantimos direitos, existe um medo radical dentro da branquitude de que isso não se imponha, né? De que não age efetivamente um processo de enegrecimento dos espaços e também de colocada dos indígenas nesse espaço. Porque a gente precisa lembrar que se os negros, eles foram expropriados da sua terra, são frutos da diáspora, no Brasil, os indígenas também foram expropriados da sua terra e tratados como completos ignorantes que precisavam de uma luz vinda da Eural. E aí, o que a gente fala sobre novembro negro e consciência negra? A tomada da consciência. Porque não existe uma democracia racial, existe um mito da democracia racial que é cotidianamente construído aqui entre nós. Como a gente consegue organizar o pensamento e a luta negra de uma forma a emancipar? A tomada de consciência negra não é apenas de saber que você é negro no lugar de liderança, mas o que significa organizar isso para uma resistência ao racismo, para a destruição do racismo, e não de forma a convivência com o racismo, que algumas figuras que não devem ser nomeadas ignoram completamente e ainda fazem o desserviço de se colocar contra o processo de emanciparência e empoderamento que o movimento negro promove ao longo dos anos. Mas eu não vou falar o nome da figura aqui porque ela realmente não merece ser nomeada. Nesse processo todo, a gente precisa lembrar que o racismo existe no Brasil quando a gente vai ver os números de violência policial em cima da população negra. Quando a gente vai ver a quem realmente vão afetar reformas como a reforma da Previdência e a reforma trabalhista, quem realmente teve uma profissão que existe há séculos regulamentada só em 2015 que é a PEC das Domésticas, onde a população que mais trabalha em serviços domésticos são pessoas negras. E isso foi regulamentado como CLT apenas em 2015 e com a reforma trabalhista cai por terra completamente os direitos que foram assegurados há pouquíssimo tempo. Os números de feminicídio de mulheres negras são maiores do que os números de feminicídio de mulheres brancas, colocando que o problema do machismo no Brasil é necessariamente um problema racial. As mulheres LGBTs negras são vítimas gigantescamente de processos de estupro coletivos, uma série de violências que se a gente não destaca a questão racial, a gente não vai conseguir compreender efetivamente como os problemas estão juntos, casados, conjuntamente, né? E ao mesmo tempo o que é o problema do racismo no nosso país. Sejam profissionais, sejam de dados, sejam de local de trabalho, de direitos assegurados, de qualidade de educação e de saúde, nós vamos verificar que existe uma marginalidade gigantesca da população negra até hoje no país. O que não justifica a democracia racial, mas justifica a questão da nossa necessidade de tomada organizada da consciência negra, né? E é por isso que esse mês existe. A gente precisa fazer a luta antirracista durante todo o outro ano, mas no novembro negro é o nosso mês, é um mês que precisa ser reivindicado o que significa esse processo de consciência negra, de tomada de consciência organizada para disputar contra o racismo. Uma revolução possível só é possível realmente se ela for uma revolução negra, se ela for uma revolução feminina, se ela for uma revolução LGBT e sobretudo se essa consciência colocada for uma consciência não apenas de classe, mas uma consciência negra. O negro vai ter muita coisa acontecendo, vai lá nas redes sociais para saber tudo o que está acontecendo por aí, aqui por São Paulo e pelos debates aí no Brasil. Dá o seu joinha aqui nesse... aqui, se inscreve no canal, não se esqueça de se inscrever, vamos fortalecer esse quilombo e vamos fazer um novembro negro muito nosso, muito, muito antigolpista e vamos para a rua porque a rua é o nosso lugar, mesmo que eles queiram que não. A Tô de Once Not That or Twice